Olá gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pra gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Cazu. Olá. Eu e com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar de Arranha Céus. Então vamos lá. Pra começar, eu queria iniciar falando que construir cada vez mais alto ou maior é uma coisa meio humana, né? Você quer sempre... Competição, né? Competição. É verdade. Tá aí as pirâmides, o zigurate, né? O colosso de Rhodes. Nossa, Gabriel. É, eu fui lá atrás pesquisando isso aí. Mas é uma questão cultural, humana. Tem essa questão também das catedrais. Sim, catedrais. Certo? Certo. As catedrais, assim, tá mais perto de Deus, né? As catedrais góticas. Então você sempre tá querendo atingir mais altura pra ficar mais perto do céu ali, pra ser mais visto, mais lembrado. Mas não muito perto, porque senão é puxado pra cima, né? É arrebatado, os bombos, não sei. Enfim, então acho que é um tema interessante, assim, nesse aspecto, né? Sempre que ser o maiorzão. Quando você vai comprar um apartamento, você quer um andar alto, não quer? Sim, sim, sempre. Lógico, é mais caro, né? Mais caro, mais bacana, tem uma vista melhor. Então, lá dos primórdios, até hoje em dia, o homem já faz, né? O que o macaco fazia. Nossa. Quer crescer cada vez mais. Mas é interessante isso que você falou, porque a torre, né? O elemento arquitetônico torre, ele não era utilizado pra habitação, como hoje muitas vezes é, né? É pra ser ocupado, né? Então, numa igreja, era a torre do sino, né? O campanário, ou então era algum monumento. Não era uma coisa, assim, pra habitação. Era uma coisa pra exaltar uma outra função humana, né? O que eu quero dizer é que, antigamente, a torre, ela não era utilizada com função de moradia ou comércio, como é feita hoje. Era uma coisa um pouco mais subjetiva, que, da forma que a Renata colocou, buscava a exaltação humana de uma forma ou de outra. Exato. Mas, mais contemporaneamente, né? Digamos assim, no final ali do século XIX, o mercado imobiliário começa a vislumbrar que, quanto mais se ocupa o terreno, mais lucro você tem, né? Mais densidade você tem. E começa isso de você verticalizar a ocupação, né? Você ter mais andares pra você ter mais gente e você ter mais lucro dentro daquela ocupação. Então, talvez essa ideia seja a primeira ideia que começou a solidarizar, né? O quê? Solidarizar. Solidariedade? Não. Solidificar? É. Talvez seja a primeira mudança, essa mudança de pensamento, talvez tenha sido a primeira mudança importante pra concepção de Arreacel. É, pra começar a verticalizar, né? É. Só que ainda haviam impedimentos pra essa verticalização, que primeiro, quem que quer subir onde é a escada? E outro que a tecnologia construtiva não permitia você... Quanto mais você subia, como a estrutura era nas próprias paredes, quanto mais você subia andares, mais grossa vai ficando a parede, menos espaço útil você tem, você perde dinheiro numa ponta. Então, você tá gastando um lado pra lucrar do outro, acaba que a conta não fechava. Somente depois com avanços tecnológicos que a verticalização vai realmente se consolidar nas cidades, principalmente nos Estados Unidos. O primeiro avanço que eu gostaria de citar é do nosso amigo Otis. Sim. Que tá aí até hoje, né? Grande cara, né? Exatamente. O Elígia. O que ele fez de bacana? Então, o Otis é o seguinte, porque muitas vezes as pessoas confundem que ele foi o criador do elevador e tal. E na verdade não, né? Não, pra pessoas, né? Não, na verdade assim, o elevador, o transporte, ele já existia, né? O que ele desenvolveu, o que foi, o que revolucionou de certa maneira, foi que ele criou um sistema de freio. Importante. Não, sempre o inventor, esse cara que dá o detalhe, né? Sistema de freio, porque até então o elevador, ele subia e quando tinha que descer ele se esborrachava no chão, né? Exato. Não, mas é que assim, o detalhe na verdade é que quando, caso haja um rompimento dos cabos, digamos, do elevador, ele não despencaria. Então, essa que foi a principal invenção dele, né? Então, porque daí isso garantiu segurança e as pessoas se sentiram realmente seguras de poder andar no transporte vertical ali. Não tem uma história que ele foi apresentar esse elevador numa feira lá e daí ele cortou o cabo, né? Então, eu falo, tô aqui ainda. Não caí. Não caí, eu tô bem. É muito importante você colocar, não tem a história do cara da gaiola de Faraday, que ele também entrou dentro da gaiola, né? Não sei, é? Eu sei da história do, acho que foi o Carnegie, também americano, que ele foi um dos precursores de uma outra tecnologia, que talvez a gente fale na sequência, que é a tecnologia do aço. E ele... É, já estamos falando, então. Já estamos falando. Valendo, inclusive. Valendo. Então, numa ocasião, ele... a galera não acreditava também que o aço era uma coisa robusta e segura, como o concreto, ou sei lá o que eles usavam. Não era concreto. Pedra? É, com certeza não era concreto. Mas, enfim, o pessoal não acreditava que o aço, o esbelto daquele jeito, conseguiria resistir a grandes pesos, seria capaz de fazer grandes estruturas. Então, ele criou uma ponte de aço e ele atravessou a ponte na frente, seguido de alguns elefantes. Ah, que é isso? Isso. Pra provar que a ponte resistia. E é o negócio... Quando ele fez o elefante andar na ponte? Tipo, colocar elefante no fusco, assim. Naquela época... Caralho, põe um rato atrás, não é? Uma cenoura na frente? Amendoim. Não é seu cavalo. Não é amendoim? Amendoim. Amendoim. Naquela época tinha circo com animais, então não tinha problema com relação a isso, colocar o elefante pra trabalhar. Não é isso que eu quero dizer, como é que faz o elefante andar na ponte, assim? Como é que faz o elefante andar na ponte? Ele é ótimo de slackline, slackline. Porque a gente acha que a ponte era pequena, a ponte era grande. Ah, era uma ponte zona. Não era uma ponte, tipo, ponte do rio que cai. Era uma ponte que ligava a ilha ao continente, vamos dizer. Então, você é mentira. Mas o negócio do grande inventor é justamente ir pra uma apresentação e receber aquele uau, né? É, acho que sim, cara. Tem que ter esse negócio pra convencer o pessoal. Tem que botar ele mesmo à prova, né? É. Não tem a lenda do Frank Lloyd Wright que tirou as escoras e tal, né? Também, também. Senhor, esse balanço é muito grande. Acho que vai cair essa porra. Não, sai! É o mesmo tiro. Aí foi com a bengala e bateu na balança, lá na laje em balança. Ela não cai, mano. Se chacoalhou, se pendurou. It's not falling! Mas enfim... Water. Agora que eu entendi. Enfim, com a tecnologia do elevador e do aço pra construção, foi que a verticalização começou a ser possível. E na época, as duas cidades que, digamos, que competiam na verticalização era Chicago, que Chicago, depois daquele grande incêndio, passou por uma reconstrução muito grande na cidade. E Manhattan, né? Nova York, que também começou a construir muito. Começaram a ter essa competiçãozinha, quem que construía mais alto, digamos assim. Ah, certeza. Que verticalizava mais. Lá pelas tantas, Chicago criou uma legislação de limite de altura. E travou essa brincadeirinha pra Chicago. Porque começou a não pegar sol na cidade, né? É um problema isso. As ruas, né? As ruas começaram a ficar escuras. Até hoje é um problema esses cânions urbanos. Exatamente. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. O Alpazki, Nova York, criou a legislação do bolo de noiva. Exatamente. Começou a escalonar os edifícios pra, teoricamente, criar um ângulo de iluminação. É, digamos, é como se o prédio fosse subindo e, em determinada altura, ele fosse obrigado a recuar o seu topo, né? Então, ele ia começar a ficar escalonado pra ampliar um pouco mais a abertura pra iluminação de luz natural nas ruas. Bolo de noiva. Quem tem dúvida? Digita bolo de noiva. Bolo de noiva. E eu acho interessante também que, porque isso que a gente tá falando ali, questão de datas, é final do século XIX e começo do século XX, né? Isso. Então, por exemplo, eu acho que foram vários acontecimentos e mudanças de pensamento e de tecnologias que foram acontecendo que permitiram esses avanços. Então, por exemplo, o elevador que a gente comentou do Otis, ele desenvolveu lá o dispositivo de segurança em 1852. Em 1880, surge o elevador elétrico, que daí é pelo Von Siemens. Olha as empresas. Olha, estão aí, né? E eu acho que também outras ideias que estavam acontecendo daí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que, por exemplo, a questão da Bauhaus, né? De você poder começar a pré-fabricar certos elementos de construção, começar a desenvolver essa tecnologia. A questão do desenvolvimento do fordismo e do telorismo, que também envolve um pouco essa produção em massa em grande escala, né? E as ideias, eu acho que principalmente do movimento moderno, que começam a trazer ideias mais, digamos, racionais, né? Livrando os edifícios de ornamentos e deixando eles mais leves, mais puros. Então, tanto esse movimento acontecendo na Europa quanto também acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, e nos Estados Unidos, principalmente com a questão de alguns personalidades que começam a surgir nessa época, como o Sullivan, né? É, o Sullivan é o que dá a cara do arranha-céu, com essa característica que ele fala lá, que o arranha-céu vai ter o embasamento, ele vai ter o corpo principal e o coroamento. Exatamente, que ele determina como sendo isso uma, entre aspas, uma fórmula, que é a ideia de como que se deve se comportar um edifício, né? Como é que a gente deve projetar isso em diferentes partes dele, né? Uma coisa que a gente estava conversando, que essa questão da estrutura está independente da fachada que o aço pôde proporcionar e pôde proporcionar essas peles de vidro, né? Peles de vidro não, mas assim, esses grandes panos de vidro que, originalmente, eles não tinham só essa função estética. Como os edifícios não tinham ar-condicionado, eles, e a iluminação não era, assim, aquela coisa, as grandes janelas eram os importantes para a iluminação e para a ventilação dos edifícios, né? Então daí vem outro grande inventor, né, que é o Carrier, né, que inventou o ar-condicionado, não foi esse cara? Foi esse? Foi. Foi um desses caras. Carrier, Daikin, Philips, LG, sei lá o nome do cara. Não, mas com certeza, acho que essa parte da estrutura mais leve, né, porque as paredes aí podem ser independentes das paredes externas. E inicialmente, o desenvolvimento começa com janelas, né, mantendo ainda a estrutura um pouco na fachada, mas com a evolução das tecnologias, isso começa a ficar cada vez mais independente, né, e aí permitindo vãos e iluminação e esquadrinhas cada vez maiores, né? No começo eles tinham um problema com colocação de vidros também na fachada, no começo dos arranha-céus, porque o evento arrancava os vidros e os vidros caíam lá de cima. Meu Deus, imagine o perigo. Então também a tecnologia da, a evolução da tecnologia das esquadrias. É, só para, tem um, até que a gente falou, comentou aí que, porque Chicago e Nova Iorque eram as duas principais cidades que começaram daí a desenvolver essa questão do RMSL e de, enfim, desenvolver essas tecnologias. Um dado que eu achei interessante é que, assim, em Chicago tinha toda essa parte do desenvolvimento e como a cidade tinha passado pelo incêndio, então havia uma necessidade de reconstruir toda a cidade, né, a cidade era inteira de madeira, então queimou quase inteira e tiveram que reconstruir e aí surgem as novas tecnologias, então eles aproveitam isso para construir. E Nova Iorque, a cidade, por já ser uma ilha, então começou a surgir um pouco também essa necessidade de verticalização, de como as cidades começaram a ficar mais, a cidade começou a ficar mais densa e tal, então os espaços também são mais restritos e também mais caros, então naturalmente surgiu uma necessidade de verticalização. E um dado interessante é que o solo de Nova Iorque é basicamente rocha. Facilita a implantação dos prédios, né? Exatamente, então a fundação desses prédios é muito mais resistente, digamos, do que você pensar, sei lá, num pântano ou em lama, argila, etc. Tipo Santos. Tipo Santos, que é no lençol arreático, feito na água. Então Nova Iorque possibilitou isso em termos de evolução técnica, né, por uma coincidência ser o fundo ser de rocha. Tanto que daí, a partir ali da década de 30, começam a surgir talvez os grandes edifícios que ali, o Chrysler Building, o Empire State, que eram as torres, enfim, enormes que passaram a ser as mais altas do mundo, né? Que também competiam pra quem quer... Tem essa ótima história. Também tava numa disputa interna. É, tava numa disputinha. Porque os dois edifícios começaram a ser construídos no fim da década de 20, praticamente ao mesmo tempo. E eles, e lá pelas tantas, na reta final, os responsáveis pela obra, eles entraram numa competição não oficial em busca pelo título de prédio mais alto da, não sei se do mundo, da cidade. Era, do mundo. Do mundo, né? E o Chrysler Building saiu na frente, porque foi inaugurado antes. Então ele foi inaugurado em 1930, com 77 andares, 318 metros de altura. E ganhou o título de prédio mais alto do mundo. E, inclusive, acho que foi o primeiro edifício do mundo a exceder os 300 metros de altura, batendo recordes. Só que durou um ano só, esse título. O pessoal que tava responsável pelo Empire State ainda não tinha terminado a obra, e eles tiveram uma ótima ideia de chegar ali no final ali, faltou uns metrinhos, eles colocaram uma antena no topo do prédio e bateram o recorde. Se tornou o maior prédio do mundo, e foi um título que eles, que ficou com o prédio durante 40 anos. Quantos andares ele tinha? 102 andares, 381 metros. Mas era bem maior, né, que o Chrysler Building. Não era só antena. Não foi só antena. Ele ultrapassou em 63 metros o Chrysler Building. Enfim, depois eles perderam o posto e tal, pro World Trade Center, né. Lá em 72, né, 73 quase. É, é isso. Bom, e depois eles acabaram, em 2001, retomando o posto de maior prédio da cidade. Dizem uma das lendas lá, porque o arquiteto do Empire State, foram três, né. É o Scrive, o Lamb e o Harmon. E daí dizem que o dono da terra, do pedaço de terra, que contratou eles, que era o tal do John Jacob Ascob, ele chegou pros arquitetos e falou, olha, quão alto você consegue fazer um prédio sem que ele caia? Ó, esse se não é importante. É. E aí ele, aí ele falou, não, dá pra fazer um prédio, fica tranquilo, vai lá, tudo certo. Mas é, e aí nisso que surge então essa ideia de fazer um prédio enorme, gigantesco lá, né. E daí é interessante, tem uma curiosidade meio mórbida aqui, mas em 45, um avião bateu no Empire State. No Acre... Sério? Sério, cara. Mas em 1945 bateu e, se eu não me engano, 14 pessoas morreram. Não era um avião do tamanho que, enfim, monstruoso, mas bateu na torre, né. Olha só. Mas sabe que é uma coisa interessante de falar que esses prédios eles ficaram prontos em 1930, por aí, né. 30 e 31, aham. Que não era uma época muito boa pra economia. Pô, a maior crise lá, né. Pois é, né. Então a taxa de ocupação desses prédios era baixíssima. O cara fez um puta prédio lá e tinha ninguém pra alugar. Era um problema econômico na época desses arranha-céus. Sim, porque teve a quebra da bolsa em 29, né. Aham, então, ah, bacana, prédio aí, ninguém... Vazio, vazio. Empire State até um pilhão, não sei se era Empty State, né. É, tinha pedido, tipo, eles ganhavam um dinheirinho com a renda do observatório lá. Meu Deus. Barra, né. Quanto dinheiro que o cara não deve ter investido pra fazer o prédio. O Jacob. Bom, mas assim, só falando sério. O Empire State Building acabou recuperando o título, não de mais alto do mundo, mas de mais alto de Nova York com a queda do World Trade Center em 2001, né. E em 2012 perdeu o título outra vez pro One World Trade Center que foi inaugurado naquele ano. Uma coisa que eu queria ter falado no começo, que uma das razões de a gente ter escolhido falar desse tema... Bem no começo. É. Uma das razões de a gente ter escolhido falar desse tema é que os arranha-céus, a verticalização das cidades, das grandes cidades, elas acabam por definir a cara das cidades. Porque o skyline é o... é super famoso no mundo, né. Qual que é o skyline das grandes cidades? Todo mundo meio que conhece. Pois é. Então... Tem uns famosos, né. Toronto, Seattle... É, São Francisco, Nova York, Chicago, Paris... Pois é, assim, o que que é a imagem de uma cidade, né. É. No final é os prédios, né. Exatamente. Pode ser um prédio, sei lá, você pensa Roma, ah, é o Coliseu, você pensa... Mas em grande parte são os arranha-céus, né. Isso é uma grande torre, o Londres, né, porra. E a gente falando que culturalmente, assim, o homem tem essa questão de construir mais alto por simbologia ou por querer ocupar mais. E hoje, cidades mais contemporâneas, Dubai, né, ela acaba consolidando no mundo como paisagem e como razão pra você visitar a cidade é exatamente pela construção dessas grandes arquiteturas. Lógico, com certeza, com certeza. E também, assim, historicamente, isso que a gente, assim, sempre foi a construção e o desenvolvimento e conseguir construir uma construção maior ou mais alta, ela sempre significou também que aquela sociedade ou aquela civilização era mais desenvolvida, podemos botar entre aspas aqui, mas em termos de tecnologia, etc. Então, quer dizer, os povos e as civilizações sempre tentaram construir esses edifícios que passaram a ser sempre muito emblemáticos e significativos, né. Então, hoje é uma reprodução disso também, né. Foi isso pros Estados Unidos ao seu tempo, lá na década de... a partir do final do século 19, começo do século 20. E é hoje nos países asiáticos e Oriente Médio. Exato, exato. Até eu tenho um quadro aqui que eu peguei na internet que são dos edifícios mais altos do mundo por data, assim, né. Então, em 1873, os Estados Unidos fez lá um arranha-céu, entre aspas, né, com 43 metros de altura, que era o prédio mais alto do mundo naquela ocasião, oito andares. Assim, em 1873 até 2003, os Estados Unidos tinham os prédios mais altos do mundo. Então, passando aí pelo MetLife, Chrysler Building, Empire State, World Trade Center, que ficou bastante... ficou dois anos, até 2003, quando em Taiwan surgiu o Taipei 101. E hoje é o Burj Khalifa, né, nos Emirados Árabes. Então, os Estados Unidos, como grande potência mundial, sempre deteve isso, né. Então, acho que isso é uma... meio que um... como o Renato falou, essa... ou você falou, não sei quem falou... Todo mundo fala, né, Gabriel. Todo mundo fala, né, que a... É uma democracia. É. A altura dos edifícios acaba refletindo, né, a prosperidade de uma sociedade. Ou o quanto você quer mostrar que você é próspero, né. Sim, sim. É, exato. Não, porque você pega aqui, ó, por exemplo... É sempre assim, o meu é maior, né, não tem esse negocinho? É uma coisa até infantil, né. Cara, o mundo é um jardim de infância. Tem isso também. Não, mas olha que interessante. Se você pega, por exemplo, as pirâmides. Cara, as pirâmides não são baixas, né. Elas estão... A Kelps lá, ela tem 146 metros de altura. E ela foi construída em 2560 antes de Cristo. Meu Deus. Então, assim, faz muito tempo. E aí ela ficou como o prédio mais alto até 1300 e pouco, quando uma catedral... A catedral Lincoln de Londres passou ela com 160 metros. Então, assim, isso era simbolicamente uma sociedade que conseguiu construir uma edificação daquela, né. E Londres depois. E aí você pensa a Torre Eiffel, de 1889. Pô, tinha 300... Tem, né, 300 metros de altura. Então, pô, no final do século XIX, conseguir fazer uma construção daquele tamanho, quer dizer... Que é só pra mostrar que faz, né. Que é uma torre. É pra nada, né. É pra nada. É tanto que ela era pra ser desmontada, né. É, enfim, acabou... Cara, uma pessoa bem louca, né. Fazer um troço desse tamanho é pra desmontar, né. É, mas era pra feira internacional. Depois a gente chega na formação... Mas é possível. E também um dado que eu acho interessante pra parte de... Porque também falar de arranha-céu é que teve um estudo que apresentou que em 2017 foram construídos 140... Foram concluídos, na verdade. 144 novos edifícios acima de 200 metros de altura. Pô, no mundo, né. Mas é interessante porque esse dado, ele vem aumentando ano a ano, né. E, por exemplo, o Oriente Médio tem construído bastante, mas a China é o país que mais construiu arranha-céu ultimamente. E a China tem esse boom imobiliário de crescimento e desenvolvimento da... E gente pra caralho, né. Eles têm gente pra caralho. Mas, ao mesmo tempo, eles têm várias cidades fantasmas. Tem mesmo. E vários edifícios que foram construídos e que continuam vazios. Então, assim, houve... Essa coisa é um pouco de demonstração de que eles são um país em progresso, desenvolvimento e tal. Mas não necessariamente tá acompanhando com o poder das pessoas de ocupar aquilo, né. Em termos de, sei lá. Parece que tem uma grande parte da população ainda rural, né. É, mas pra você ter acesso às cidades tem que ter dinheiro, né. É, exatamente. Não é pra qualquer um, né. Não é pra ter qualquer um. Outro dado que tem um conselho chamado CTBUH, que é Council on Tall Building and Urban Habitats. Eles são uma instituição composta por pesquisadores e profissionais que, enfim, estão sempre muito envolvidos nessa questão da edificação de grandes edifícios ou edifícios altos. E aí surge, assim, a denominação do que é um arranha-céu. Ah, importantíssimo. O que é um arranha-céu? A partir de quantos metros? Então, o que se considera? Aí, assim, esse conselho diz o seguinte, que são edifícios que, a partir de certa altura, precisam de sistemas especiais. Por exemplo, ele diz aqui que, a partir do vigésimo andar, precisa ter um sistema de água que deve ser dividido. Ou seja, você não pode ter só uma caixa d'água lá em cima, enfim, por questões de pressão. Ou que, a partir do trigésimo andar, você precisa fazer simulações de túnel de vento, porque essas são cargas que começam a afetar demais no teu edifício. Então, eles acham que isso passa a considerar como se fosse um edifício especial, e aí ele pode ser considerado como um arranha-céu. Existem outras instituições que definem que são edifícios acima de 100 metros de altura. Também pode ser uma boa definição. Ou outros que são, até com essa pesquisa lá de 2017 que eu falei dos edifícios, eles consideraram só edifícios acima de 200 metros de altura. Caralho. Mas é engraçado que, quando surgiu o termo, eram para edifícios acima de 10 andares. É. Você vê, né? Por isso que eu acho que esse conceito não é engessado, realmente. Ele vai mudando porque o arranha-céu, eu acho que, bem ou mal, é aquele prédio que é tão alto que impressiona a gente. E cada vez você vai precisar ser maior e maior para impressionar a gente, assim. Por isso que eu acho que esse conceito, ele não é engessado. Ele vai mudando à medida que os prédios vão aumentando de tamanho, né? E as tecnologias vão surgindo, né? De construção. É. E, assim, depende do momento histórico, depende da civilização, depende, por exemplo, da cidade. Então, o que é um arranha-céu para uma cidade do interior do Brasil, como o que é um arranha-céu para São Paulo, que vai ser diferente de Nova York, Chicago e Dubai, por exemplo. Mas que, em comparação com o lugar onde ele está, vai ser o arranha-céu, né? O que é um... Enfim. Então, é muito relativo exatamente o que se considera. Lá de onde eu sou, que é a Telemocoborba? Oito andares já é. Só uma curiosidadezinha. Como é que... Porque, olha que interessante. O termo é novo, né? O arranha-céu. Em português, a gente chama de arranha-céu. Em inglês, como é que é? Scratch Rapper. Scratch Rapper, né? E em espanhol, como é que é? Aranha-céu. É um rasga-céu. Arrasga-céu. Rasga-céu. Rasga-céu. Um negócio assim, italiano, como é que é? Meu Deus, Casuma, você é linguista. Do italiano. Gratacello, do francês. Meu Deus, não tem fim. Gratacello, não sei como é que... Ah, mas agora você vai encarar isso daí. Você vai chegar em algum lugar, viu? Não, não é só isso. Assim, um pouco da evolução da questão do arranha-céu. Tem alguns que são bem emblemáticos, assim. Não vai entrar em profundidade explicando cada um, mas eu acho que vale a pena citar alguns que são interessantes. Que foram, digamos, alguns edifícios que revolucionaram, mudaram certas maneiras de pensar. Então, acabaram sendo importantes na evolução da arquitetura. Dizem aqui que o primeiro arranha-céu foi construído em 1885. Não sei se essa informação bate com vocês. Bate. 1885? Que é o Home Insurance Building. Building, Chicago. Ah. Em Chicago, exatamente. Então, é um projeto do William Lebron Genay. Ele tinha 55 metros de altura e 12 andares. Então, por que ele é considerado, talvez, o primeiro arranha-céu? Ele dizia assim, que é o primeiro do mundo que consegue estruturar o edifício com estrutura metálica ali. Então, assim, que as paredes já não são estruturais, então elas passam a ser mais finas. Começam a ter... A estrutura é mais leve, em termos de peso. As janelas começam a aparecer um pouco mais, né? São um pouco maiores. E utilizando essa estrutura de aço, né? De ferro com mistura de aço, se eu não me engano. Então, é um dos primeiros a utilizar o elevador... Com freio. Com freio. Com freio. Com freio garantido. E que é interessante também que ele começa a... Que ele usa a energia elétrica, a iluminação elétrica. Porque isso também foi um dado interessante. Porque o Thomas, lembra do Thomas Edson? Lembro. O pequeno e jovem Thomas Edson tinha acabado de fazer o... O experimento da chave, da pipa. É, exatamente. Tinha tomado um... Tinha sido eletrocutado lá, né? Era isso? É. Porque senão, como é que ia ser... É. Então, assim, eram coisas muito novas. Então, é um edifício super tecnológico para a época. Sim, luz. Tipo, eram tochas. É. Lumpa. Então... Só que o problema é que ele foi demolido em 1931. Então, ele já não existe. Ele já não está mais entre nós. Depois, tem um edifício em 1891, em St. Louis. Que é o edifício Wainwright. Que daí é o projeto do nosso grande amigo Louis Sullivan. O seu sócio, o Adler. É um dos primeiros edifícios que o Sullivan e o Adler constroem, né? Então, ele serve também um pouco de protótipo. Naquilo que ele vai desenvolver, de como deve ser o edifício, né? É, ele é bem consolidado nesse modelo. Ele tem o embasamento maior, ele tem o corpinho e tem o coroamento. Exatamente. Que são as três estruturas básicas de qualquer torre, né? E o sistema construtivo também. Então, é baseado numa armação metálica, revestido de alvenaria. Então, é interessante. Porque ele também é um dos primeiros a utilizar esse sistema metálico, assim. Tem um outro. O Flat Iron. Que é aquele prédio bem famoso em Nova York. Que ele tem uma planta triangular, assim. Então, ele tem uma esquina bem marcada, assim. Que é o projeto do Daniel Burhan. Quantos andares? É alto também. Ele é alto. Ele tem... São 21 andares. Ele não é tão alto, mas na época era... Mas pra época era super alto. Foi a grande ousadia, né? Que tava acontecendo ali na 5ª avenida com a Broadway. E tá lá ainda, firme e forte. Isso, tá lá. Pô, aí dá fotos, fotografias maravilhosas. Dá bonito, porque aquele triangularzinho fica bonito. Ele cabe na foto? Porque ele não é tão grande. Tem ângulo pra observar. Porque você não consegue tirar a foto do Empire State, sabe? É, não dá pra tirar foto do Empire State, né? É uma merda, né? Não tem como. É só... Vai no... Top of the Rock. É. É a melhor foto. Rockefeller Center. Ele já deu essa dica aqui. Cara, aí vai surgindo diversos outros edifícios que são importantes. Tem mais alguns acontecendo em Nova York. Tem um que é bem marcante, que é por ser do Le Corbusier, né? Que é a Villa Radiance, lá. É de 1924. Em que ele propõe aquela ideia da cidade, né? De diversas torres e torres super altas e tal. Não é legal, né? Não é legal, né? Mas é icônico, né? É. Ainda bem que não foi construído, mas a ideia era que toda cidade quase estivesse dentro dos edifícios e em volta fossem pastos verdejantes, né? Esses modernos se inspiram nessas ideias de cidade muito erradas. Muito erradas, né? Eles mandaram muito mal. Mas influenciou demais, né? Enfim, cidades como Brasília, enfim, etc. As novas... As cidades modernas, né? Faz parte da evolução humana. Faz parte. Nem sempre a gente acerta, né? Bom, daí tem os outros dois que a gente citou aqui, que é o Chrysler Building, né? Que é de 1930. E o Empire State também, que é de 1931. Do clássico aí do Frank Lloyd Wright, tem o Johnson Walks, que é de 1950. Que é até interessante, porque ele faz lá um núcleo de concreto e tal, e as lajes em balanço, assim, né? Esse é bem legal. E ele tem uma iluminação zinital também, né? Tem, é super... E assim, ele é revolucionário também nessa parte de iluminação interna. Só que tem vários probleminhas de infiltração lá, que a gente até comentou. Ah, mas isso é um clássico do Frank, né? Clássico. O Frank Lloyd é um clássico. E tem a famosa Mile Tower dele, né? Que ele projetou lá um edifício de 1.600 metros de altura. Seria o mais alto do mundo hoje. Deria um pau no Burj Khalifa. Então, enfim, que seria... É um projeto de 56. Isso quer ser vanguardista, né? Isso quer ser vanguardista. 1.600 metros. É, uma milha. One mile. Cone da aeronáutica, foda-se. Até a Lua ia ter que prestar atenção pra não bater essa merda. Cone da aeronáutica. O Cone Lunar. Em 1958, o grande clássico Sigrun Building do Luiz. Sigrun Building, que é o top of the mind. Ele, eu acho, pôs a cereja do bolo desde todos esses 60 anos. Não, mais esses 70 anos que foram até chegar no dele. Ele foi olhando, foi olhando, foi olhando. Ele falou, não, agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Como é que faz? Puta, é verdade, né? Crianças, prestem atenção. Desculpa. E foi o prédio no qual ele mordeu a língua, né? Do menos é mais. Por quê? Por causa do famoso detalhezinho da esquadria que ele fez pra depois... Acho que ele até confessou, né? Ah, vamos lá. Que ele colocou um perfilzinho ali que não serve pra porra nenhuma. A não ser por motivos estéticos, né? Pra ele evidenciar a verticalidade do edifício. Então, menos é mais, mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Fruzinho aqui, deixa eu colocar meu frufruzinho aqui. Isso a Globo não mostra, não é mesmo? Eu sei que Manhattan hoje tem uma legislação meio que do solo criado, né? Do espaço aéreo em cima dos prédios. Não sei como é que foi isso que foi evoluindo. Essa é uma questão que a gente não falou no começo também, que influencia muito na construção dos arranha-céus, que é a legislação do uso do solo. Se a cidade dá essa permissão de altura infinita ou não, né? Porque existem vários parâmetros urbanísticos que limitam a altura, essa verticalização. Seja recuo lateral, seja limite de altura em si, cone da aeronáutica. É, até corpo de bombeiros, né? Tem várias legislações que limitam essa construção. Não é em qualquer lugar que você vai conseguir construir o maior prédio do mundo. É interessante você falar isso, porque na verdade a, digamos, a forma das cidades e até o que a gente comentou lá do skyline e tal, depende muito da legislação, né? É, no final das contas, é o legislador que acaba consolidando o que é, ao longo da história da cidade, qual que foi a legislação de uso do solo, que acaba consolidando o que é o skyline, de certa forma. É, o que é permitido, o que não é, exatamente. Com certeza. Bom, só a questão do Seagram, para não esquecer, mas ele recua, se não me engano, 30 metros, que ele deixa como praça aberta. Então, eu acho que ele é genial em várias questões do prédio, de fazer bairro. A gente acabou falando dele no Gentilidade Urbana, não foi? Falou, falou, falou. Exatamente por isso. É, exatamente. Então, assim, e ele tem esse benefício para a cidade de iluminação que é fantástico, assim. Que, na discussão de as ruas estão ficando escuras e tal, ele abre, né? Então, enfim, ponto pro MIS pra caramba, assim. É, aí tem uma torre na Europa, que é o edifício Pirelli Tower, de 1958, que é daí na Europa, em Milão. Então, ele passa a ser emblemático por causa disso também. Que é a do projeto do Gio Ponte e do Pierre-Louis de Neve, né? Que é a grande referência de estruturas lá. E que foi o ponto mais alto da Itália, até 95. No Japão, tem um que é bem emblemático, que é em 1967, que é o Centro de Imprensa e Difusão de Shizuoka. Que é o projeto do Kenzo Tanji, que é, digamos, uma construção simbólica por se basear muito na questão dos metabolistas japoneses. Então, basicamente, os metabolistas eram, a gente até falou um pouco do Arquigrã, né? Eles também eram revolucionários nesse sentido. E esse edifício, ele tem um núcleo central, assim, rígido, de acho que 7 metros e meio de diâmetro e altura de 57 metros. Então, dentro desse núcleo tem elevador, parte de infraestruturas e tal. E daí, os outros pavimentos vão se acopando nesse núcleo. Então, que era um pouco a ideia dos metabolistas na época, né? Enfim, passando mais rápido aqui, tem o John Hancock, de 1969, em Chicago, que é o projeto do SOM, né? Que é o Skidmore, Owens & Merrill. Que fez muito. É, que estão despontando aí na prática de arranha-céus pelo mundo, né? Exatamente. Que é, passou a ser o grande escritório de arranha-céus. E é um escritório noivo-iorquino, né? Eu acho que é de Chicago, né? É, é um de Chicago. Será? Não, acho que é noivo-iorquino. É de Chicago, acho. Ah, tá bom. É, que é o escritório americano e que... Porque daí ele faz o John Hancock, faz a Sears Towers, né? Que hoje é a Williams Towers, mas que é o edifício mais alto dos Estados Unidos. Que era, até então, o edifício mais alto dos Estados Unidos, né? Depois do Wanda. De Chicago. É. Então, o Sears Towers é legal, é interessante, porque ele desenvolve um sistema construtivo diferente. Então, se você olhar, são basicamente nove torres dentro de um quadrado gigantesco e que cada uma... Você fez aquele push and pull de alturas diferentes, né? É, exatamente. Do SketchUp, assim, né? É o que eu imagino naquele negócio. Esse push and pull, vou colocar mais 300, esse aqui mais 600 e... Exato, exato. Mas é muito interessante. E daí tem o World Trade Center, de 1976, que é o projeto do Minori Yamazaki e do Emery Roth, que daí foi o prédio mais alto de 72 e 74, que eram os dois arranha-céus, né? Então, eles tinham 110 pavimentos de outubro. A Torre Norte era o maior de Nova York. Por causa do quê? Antena. Ah, antena. Pois é, vale antena, gente? Vale antena. Não, na verdade, quando você vai ver esse negócio de arranha-céu, tem trocentas listas. Tem, tipo, o arranha-céu que tem o andar mais alto habitável, arranha-céu que não sei o quê. É, até trouxe uma lista aí, depois a gente... Mas vale antena, vale antena. Vale, vale, tá valendo. Vale. Antena é tipo assim, você tá na corrida, põe a língua pra ganhar, sabe? Na minha chegada. É, vale. 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 Tudo bem. Em 77, também em Nova York, tem o City Group Center. Lembra que a gente... A gente comentou dele em Nova York, lembra que tinha... Quase caiu. É, tinha maior B.O. de estrutura lá. Eu não vou comentar agora, mas, enfim, se alguém quiser ouvir, dá uma ouvida lá no de Nova York e a gente explica um pouco dessa história, essa lenda... Essa história é interessantíssima, diga-se. É. Que, resumidamente, o prédio parece que foi feito um cálculo errado de estrutura e tava pra cair porque tava havendo um tornado e os caras tiveram que fazer um reforço na surdina lá pra ninguém saber e tal. Shit happens. Em 84, tem o AT&T Building, que é do Philip Johnson, que é ali uma grande referência pós-moderna e daí em edifícios de grande altura. Então, pô, ele tinha 200 metros de altura e fazendo uma coisa pós-moderna, mó estranha, assim, que, enfim, gerou uma... Como são? Discussões. É controverso. É controverso. Então, basicamente isso. Achei interessante. Essa é só uma lista, assim, desses talvez foram uns edifícios bem emblemáticos. Históricos. Históricos, exatamente. É, porque daí quando você entra pros anos mais atuais, você tem uma quantidade muito grande de edifícios e... Absurda, né? Fica difícil de citar. Só pra falar um pouco do Brasil, é considerado talvez o primeiro arranha-céu do Brasil, tem uma divergência e tal, mas é o edifício à noite, no Rio de Janeiro. Ele tem 102 metros de altura, com 22 andares. E foi um projeto do Elisário Baiana, em parceria com o Joseph Giri. E é interessante que o engenheiro desse edifício foi o Emílio Baumgart. Quem seria? Que foi o mesmo engenheiro do edifício Gustavo Capanema. Ah! Que a gente falou, lembra? Ah, sei! O tio do Odebrecht! É! Ah, sei! Então, o início da obra foi em 1929 e terminou em 1927 e terminou em 1929. Então, agora, hoje... Aqui no Brasil? Quais são os prédios mais altos do Brasil? Então, o que vai ser o mais alto, não sei se já tá pronto, é aquele de Camboriú, não é? É verdade. Vai ser. Verdade. Aquele que toda semana tem um problema, né? Caiu uma laje esses dias, não teve um troço assim? Caiu uma laje. Não, o mais alto hoje construído é o Orion Complex, em Goiânia. Ô, louco, na minha lista não tinha isso. Quantos metros? 191 metros. Puta que pariu! E o de Camboriú vai ter quantos metros? Então, vou... Calma. Então, assim, no Brasil, qual que é o edifício mais alto atualmente? É o Orion Complex, em Goiânia. 191 metros, 50 pavimentos. Perfeito. O segundo é o de Camboriú, chamado Millennium Palace, com 177 metros de altura, 46 pavimentos. Terceiro lugar é o Mirand... Do Vale. Mirand no Vale, em São Paulo, com 170 metros de altura. Aí, em São Paulo também tem o edifício Itália, com 165 metros, e tem o Vila Serena, com a torre A e B, com 164 metros de altura. Olha, minha lista. Só que, a partir de 2018, vai surgir... Vão ficar prontos alguns edifícios aí. Mais alto que esse. Mais alto que esse, que daí vão... Vai zoar a lista. Fudeu. Tá, então você tá ouvindo o podcast depois de 2018... Esqueça, tá a desatualizar. Vamos fazer a lista 2019, então. Então, qual que é a perspectiva em 2018 e pra frente, né? O One Tower, com 280 metros de altura. O Yacht House Residence, com 260... Camboriú. Tudo em Camboriú. Cara, vai ser tudo em Camboriú. É mesmo? Os próximos cinco edifícios mais altos do Brasil. Puta, né? O Infinite Coast, com 240 pavimentos. Esse parece que já tá atrasado no cronograma aí. O Boreal Tower, com 220, e o Phoenix Towers, com 215. Porra! Assim, Camboriú vai afundar o terreno daqui a pouco. Então é bom você tá num andar bem alto, né? E Camboriú tem um monte de BO dessas obras, né? Volta e meia sai confusão de licença ambiental, disso aqui. É, eu não sei disso aí, não. Então tá, Brasil é esse aí que nós temos. Agora, no mundo. Vamos lá, planeta Terra. Vamos lá. Dubai. Primeiro. A gente vai começar de baixo pra cima. De baixo pra cima. Qual que é o de baixo? Quinto. Começa com o quinto. Qual é o andar? Qual é o andar? Tá, então eu vou começar pelo quinto. Não, pera aí, eu tenho uma divergência já. Divergência. Mas eu nem falei, como é que tem uma divergência? O quinto da lista, aqui na minha lista. Não sei se é verdade. Vai. China, 117 Towers. 117 Towers? Não, o que é assim, ó. Se a gente considerar o ponto mais alto, independente se é... Habitável ou não. É. Tipo, o lugarzinho que tá mais alto do planeta Terra. A nível de edificação humana. Na Europa, só pra gente ter ideia, é o Deschardes, em London. Tá. Ele rende o piano com 304 metros. Na América Latina, a mais alta é a Grande Torre de Santiago, com 300 metros de altura. Grande Torre Costaneira. Exato. A gente já falou no episódio de Santiago, pra quem... Vá lá e reúve lá. Quiser ouvir. Então é o seguinte, se for considerar antena no planeta Terra. Calma. Ah, isso é sem considerar antena? Não, isso é... Vamos considerar quais são os edifícios mais altos do planeta Terra. Considerando antena. O ponto mais alto que chegou o ser humano lá. Tá. O ser humano. Então, em quinto lugar, Williams... Williams Towers, ou a Sears Towers de Chicago. O prédio vai até 442 metros e a antena vai até 527. Ou seja, são 85 metros de antena. Que pariu, hein? Pô, não vale, né? Eu acho que não vale. Foda-se antena. Você quer fazer com antena ou sem antena? Sem antena. Vamos... Quais são... Gabriel. Quais são os prédios mais altos? A minha lista não é confiável. Gabriel. Confiável. Entrei aqui no outro aqui. Squycrapercenter.com. O quinto continua sendo o Lotto World Tower. É o que eu tenho aqui. Qual que é o quarto? Mas a gente vai falar assim? Bravo? Só pra gente ver se tá certa a lista. Aí você fala. O quarto é o... Então fale. Então me faz a pergunta de verdade. Quais são os prédios mais altos do mundo? Olha... Gabriel. Hoje concluídos. Concluídos. Tá, eu vou começar pelo número 100. Não, acho que pelo número... O quinto dali é só... O quinto é o Lotto World Tower, em Seul, com 554 metros e 50 centímetros. Meu Deus. Meio quilômetro. São cinco quadras e meia. Grande, né? É coisa, hein? O quarto é o Ping An Finance Center, em Shenzhen. Só volta ali no outro. Eles são... Quantos andares, Wilson? 123. 123 andares. Então, o quarto lugar é o Ping An Finance Center, em Shenzhen, China. Com 599 metros de altura e 115 andares. Em terceiro lugar, nada mais, nada menos do que Maca Royal Clock Tower, em Mecca. Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, né? Saudita, Arábia Saudita, é isso. 601 metros. 120 andares. Segundo lugar, Shanghai Tower, em Shenzhen. China. 632 metros de altura, 128 andares. Em primeiro lugar, rufem os tambores. Não fala, não fala, não fala. Burj Khalifa, em Dubai, Emirados Árabes. Quanto que tem, Gabriel? 828 metros, 163 andares. Cara, repete, cara. Quem tá ouvindo não tá acreditando o que você tá falando, Gabriel. Dubai. Isso que ninguém ouviu? Não, a altura. 828 metros de altura, 163 andares. Ele tem 30 mil unidades habitacionais. Puta, que pariu. Ele tem um lago artificial, tem nove hotéis no seu complexo e um shopping. Ah, um shopping? Pelo amor de Deus, gente. Tem uns oito, pelo menos. Mas, e o arquiteto que projetou esse prédio, ele trabalhou muito tempo com o Skidmore Owens e o Meryl, o som. O escritório de Chicago. Exatamente. Que é o Adrian Smith. Mas eu queria aproveitar, então, a gente falando dos prédios contemporâneos, que atualmente são os prédios mais altos do mundo. E, antigamente, os problemas tecnológicos de você construir prédios mais altos, era estrutura e elevador. Certo. E os problemas hoje de você construir prédios mais altos são estrutura e elevador também. Ah, tá. Continua sendo. Não, mas tem vários. Tem vários outros. Claro que tem, mas os problemas básicos. Pô, lá em cima, acho que o prédio tem que ser pressurizado, cara. Se o cara abre a janela, ele morre. Não, mas não é estrutura? Não é um problema estrutural? É. E de materiais? Então, tudo... Tá bom. Talvez eu esteja simplificando a causa, mas, assim, é a tecnologia, né, em si. Dá pra gente chegar mais alto? Dá. Cell limit. Frank Lloyd Wright falou. Ah, se ele falou, é verdade. Não, é interessante até porque eu tava... Eu vi uma entrevista do presidente lá do Conselho de Edifícios Altos do Planeta Terra, lá. O que é isso? Tem, é o Council Tower Building. Ah, lá. Do Planeta Terra, esse é o nome da existência. E daí ele falou, assim, até onde a gente pode ir, né? E daí ele falou, ah, o limitador é uma parte de tecnologia hoje, mas, né, tem a questão da grana, porque quanto mais alto um edifício, mais caro ele é. A questão dos elevadores, a questão da base também, porque existe uma certa proporção, assim, você quer construir um edifício alto, você tem que ter uma base, enfim, tem que manter uma certa proporção pra que tenha uma estabilidade estrutural disso. Então, mas basicamente, assim, é, daria pra chegar num edifício aí de 2 mil a 3 mil metros de altura. Nossa! Mas é que o negócio que eu vi que é interessante do lance do elevador é o seguinte. Primeiro que, se eu não me engano, tem limitações de altura do elevador. Você não consegue, acho que você consegue fazer elevador de 600 metros, alguma coisa assim. Porque a correia, né, não sei, o elevador, tem um elevador com uma tecnologia diferente, mas... Não, mas são vários, né? É, daí você faz um hall lá de, tipo... Normalmente são vários. Você faz escalas. É escalas. Você faz uma baldeação, sabe o que é uma baldeação? É, é, tipo isso. Você sai e pega um outro. E daí o elevador não pode ser muito rápido, senão a pessoa passa mal na subida. É, assim, fica catapultado pra cima, né? Então, a questão também é assim, quanto tempo você tá disposto a esperar pra chegar lá em cima? A ficar dentro do elevador? É, você fala assim, ó, o carro, o trabalho lá no 13º andar, 25 minutos. Nossa, imagina. Imagina. Tem que ter uma lanchonete lá dentro. Banheiro. Tem que ter banheiro no elevador. É uma questão. E outra questão que é interessante pensar que pra construir andares cada vez mais altos, você tem que ter equipamentos... Mais altos que o prédio. Não é que tem que ser mais altos que o prédio, mas como você vai levando essas coisas? Por exemplo, tem que levar concreto pra cima. É, tem que bombear concreto. Então, a tecnologia da construção em si, né? Tipo, você tem que bombear até o 10º andar, até o 20º, até chegar no 200º andar. Pra construir o prédio em Dubai mesmo, eles tinham que fazer o... bombear o concreto à noite, porque quase o calor, senão ele enrijecia dentro da bomba. É, exatamente. A cura dele era altamente acelerada e não dava ser... Além de ficar 50, às vezes 50 graus, os piões lá, 50 graus, estão derretendo. Tem isso também. Tem esse detalhe da vida humana, né? Ah, é. É, a vida humana ainda é importante. Mas, ah, eu esqueci o que eu ia falar. Com certeza, assim, tem vários detalhezinhos tecnológicos que vão ficando cada vez maiores que vão mudando a forma de pensar o edifício. Então, por exemplo, a questão dos ventos. Quanto mais alto é o edifício, naturalmente, mais rápido são as ventanias. Só que o que acontece? Como o vento varia, ele tem uma velocidade na parte de baixo, uma velocidade na parte de cima, o edifício tem que compensar isso também, porque senão vai pra fita. Nossa, é verdade. Então, por exemplo, eles têm que fazer diversos estudos de vento e tal. E até porque eles, dependendo do formato que você faz o edifício, ele pode ter um formato mais aerodinâmico, o próprio vento, digamos, tem a força frontal do vento vindo e o vento que gera atrás ajuda a manter a estrutura. Isso em virtude do formato aerodinâmico da torre, por exemplo, que aconteceu no Califa. Se for ver, a torre não é um prisma puro, retratangular. Ela tem uma forma mais aerodinâmica para conseguir suportar isso. Tem a questão dos terremotos, que passou a ser uma preocupação gigantesca, porque um edifício desse enorme pode causar sérios prejuízos. Então, mecanismos de amortecimento, que é basicamente isso que eles fazem, põe amortecimentos na parte inferior. A questão de, por exemplo, a diferença de temperatura que tem também na mesma torre, isso afeta a estrutura, como é que isso vai se comportar. E mesmo assim, o presidente da Associação dos Arranha-Céus do Planeta Terra acha que dá para chegar a dois momentos. Dá. Só falta dinheiro. Tá. Tem a questão da própria estrutura dele, que vai ficando super pesada, né? A questão da grua, por exemplo. Como é que você faz? No Califa, as gruas foram subindo. Você tem que ir montando junto, sim. Exatamente. Então, conforme o prédio ia subindo, a grua ia também subindo. Sim, não é como eu falei há cinco anos atrás, que você tem que ter uma grua maior que o prédio. Era uma piada, né? E depois tem que desmontar a grua para trazer para baixo, né? Ah, daí é só jogar lá de cima, né? Tá tudo certo. Daí uma questão que eu acho interessante é assim, questão de rota de fuga em caso de incêndio. Tem que pegar três elevadores? Não, o elevador não pode usar quando pega fogo, tem que descer de escada. Então você vai descer um quilômetro de escada, descendo, rolando como? Então o que acontece? Eles chegaram à conclusão de que é impossível. Porra da cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Não, o que eles fizeram foi o seguinte, hoje o sistema de segurança que é aceito é assim, a cada, digamos, 25, 30 andares, você faz um lugar próprio, digamos, protegido. Bunker lá, né? Bunker, exatamente. Que daí vai, sei lá, ter água e oxigênio puro e vai ser, ele é antifogo lá. E daí vai durar. Então, na verdade, você não vai sair do prédio, você vai para essa sala e vai esperar que o fogo seja controlado. Agora, como controlar um fogo no 10º andar, né? Pois é, né? A escada Magirus tem que ter esse tamanho também. É drone. Tudo é drone. Ah, é drone, verdade. Não, mas vai vir um helicóptero que joga lá um balde de água, sei lá. É. Mas é interessante, assim, eles chegaram à conclusão que não tem como, é inviável a pessoa descer da altura daquela, então é melhor fazer esses abrigos anti-incêndio, né? E daí surgiu aquela pequena dúvida, né? Por que não faz o prédio inteiro, então, a prova de incêndio? Por quê? Porque daí ia ser pesado pra caralho, o próximo ia ficar em pé, né? É a mesma pergunta, por que que não faz a caixa preta do avião? Por que que não faz o avião inteiro uma caixa preta? Porque não dá. Enfim, então é isso. Eu achei interessante, por exemplo, o que acontece nesses edifícios muito altos é eles colocarem um contrapeso na parte superior do edifício. Por causa do vento também, né? Por causa do vento e também por causa do terremoto. Então, caso tenha uma oscilação, um contrapeso lá em cima ajuda a manter ele no prumo, no equilibrado, assim. Que é um troço que precisa contar com isso aí. Você falou já da caixa d'água um tempo atrás? Você falou, né? Como é que faz a caixa d'água? Tem que fazer várias também. Imagina a pressão da água no térreo, né? Cada brisa explora. Por exemplo, a Petrona Twin Towers, lembra que era um... Sim, apareceu no Missão Impossível, famosíssimo. Eles têm uma ponte no andar lá, 41 e tal, que liga o prédio. E aquela ponte ali ajuda na questão do vento e de terremoto. Então, um prédio ajuda o outro ali na... Ah, que amigos! É, então se cair, cair tudo junto também. Que amigos esses prédios? Ah, Petrona... Petronas Towers, inclusive, que foi desenhada por um arquiteto hermano nosso aqui da Argentina, que eu acho que a gente tem que citar, que é o Cesar Pelli, né? É, a gente falou dele no episódio de Santiago. Falamos. Ele foi responsável pelo desenho de muitos arranha-céus no mundo, né? A Petronas Towers, a Torre Costaneira, que a gente falou, que há pouco tempo é a maior da América Latina. É, a Torre de Cristal de Madri, que foi a mais alta da Espanha até 2008. E a Torre Caja Madri. Só pra lembrar aqui que você comentou do arquiteto lá do Som, né? Que trabalhou com o Som, que é o Adrian Smith, que projetou o Burj Khalifa. Ele trabalhou no Som lá de 1980 até 2003. E daí, em 2006, ele fundou a própria firma dele, junto com o Gordon Gill. E, enfim, ele ficou responsável por diversos projetos aí do mundo desses edifícios altos. Então, ele é reconhecido, conhecido por fazer esses grandes edifícios. E eu vi uma entrevista dele, eu achei interessante que ele diz assim, que o John... Ele começou a trabalhar lá no escritório quando eles estavam fazendo o John Honcock. E daí foi quando ele começou a ter contato com essa arquitetura de grandes edifícios. E daí ele comenta que teve uma conversa que ele teve com o Ricardo Legorreta, o mexicano, né? E daí eles conversaram muito sobre o Esbarragan e tal. E daí ele falou, ó, uma filosofia que surgiu, que ele achou interessante lá, que eles faziam que era parte do contextualismo. Então, que era um edifício que procura entender a cultura, o lugar, enfim, a civilização que está se fazendo, etc. Então, que cada edifício que ele constrói possa ser próprio para aquele lugar. E é interessante porque ele faz diversos edifícios, diversos arranha-céus, e eles não são necessariamente parecidos entre si, né? Cada um vai seguindo uma... enfim, entendendo um pouco mais o lugar. Então, ele chama isso de contextualismo. E daí uma curiosidade que ele falou que quando o cliente lá contratou ele para projetar o Burj, que é o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, foi mantido em segredo absoluto qual era a altura final que o prédio teria. Ah, é? Porque isso gera uma corrida daí, de repente, por algum concorrente querer fazer o prédio mais alto. Tipo Chrysler e Empire State. É. Só que ele falou, pô, você está gastando uma grana daí para ser o edifício mais alto por seis meses, por exemplo, não vale a pena, né? Então, ele falou que durante o projeto foi previsto o seguinte, que a altura final estava em segredo, mas que haveria a possibilidade de acrescentar mais 50 metros... Uma antena. É, não, de construção mesmo, caso algum concorrente chegasse à altura que eles estavam fazendo. Mas por que já não faziam 50 metros a mais? É, porque ia gastar, tinha que ser bilhões a mais, né? Sei lá, milhões a mais. Cara, porque ele é muito mais alto do que o segundo prédio mais alto do mundo. Ele é 200, quase 200 metros mais alto, cara. É muita coisa, né? São duas quadras. Tipo, duas quadras. Eu vi algumas, alguns projetos, assim, bem malucos de arranha-céus, né? Cara, um deles, que é o... deixa eu ver o nome aqui, ó. É o Clouds AO, que é um projeto de um arranha-céu espacial, assim. Ele fica preso num asteroide orbitando a Terra. E tem um concurso de arranha-céus, que é o concurso do Evolo. E em 2016, o ganhador ficou... repercutiu bastante, pelo menos no meio arquitetônico. Que foi uma... assim, é um concurso de projetos de arranha-céus, né? Projetos utópicos, né? Então, tem alguns projetos bem legais, assim. Eu vi projetos de... que são aglomerados de drones, assim. São coisas bem conceituais. E em 2016, o projeto vencedor era um projeto em Nova York. Só que, em vez de fazer um arranha-céu pra cima, a proposta era rebaixar o todo o Central Park. Muita gente deve ter visto esse projeto, né? Então, assim, uma reeleitura da relação do homem com a natureza e tudo, né? Quem quiser pesquisar, o concurso chama Evolo. Massa. E a gente vai até onde? Você acha que chega aos 3 mil metros, então? De difícil? Mais alto? Vamos crescer pra baixo agora. Nova tendência mundial. Eu não sei. Eu acho que, talvez, até tecnicamente, seja possível a gente chegar nos 2 mil metros de altura do presidente internacional. Mas por que, né? Mas exatamente por quê, né? Então, a gente vai verticalizar uma cidade inteira? Porque, porra, no Burj Khalifa, você falou que são 30 mil unidades? É muita coisa, né? Então, se a cidade começar a se conformar dessa forma, né? Como é que vai ser? Tipo, toda a infraestrutura da cidade, né? Até questões de mobilidade urbana são afetadas com prédios. Claro, imagina exatamente a movimentação de pessoas, por mais que tenham múltiplas entradas e saídas no edifício desse, porque o embasamento nunca é pequeno, né? Mesmo assim, é uma densidade pontual muito superior a qualquer coisa, assim. O ponto que eu queria falar é, será que a cidade, com essas cidades que a gente comentou, que tem maior número de arranha-céu, será que a qualidade urbana é boa? Porque, ah, o que a gente já conversou, tem dois aspectos pra se falar. Densidade é uma coisa que pode ser muito boa, né? Pra cidade, porque você sobrecarrega menos as infraestruturas. Por outro lado, você tem sobrecargas pontuais de carregamento de pessoas muito grande, né? E o outro ponto que Yangel sempre nos traz é a escala humana, né? Você perde completamente a escala humana quando você tá trabalhando com uma cidade de arranha-céus. E assim, pro arquiteto, né? O cara que fez o prédio lá, ninguém vai conseguir tirar foto do teu prédio, porra? Depende, né? Se você estiver numa cidade muito dessa, agora se você estiver lá nos Emirados Árabes, fica bem desertão. É, ele fica bonito. Tem bastante lugar pra colocar. E eles querem sombra também, né? No final, o edifício ajuda no sombreamento da cidade, né? É, é verdade. Diferente de Nova York. Boreal e Camboriú. Boreal e Camboriú. Eles querem sombra na praia? Não. Mas já tem, né? Mas é o que acontece. Tem sombra, tem que... Um abraço pra Camboriú. Não, mas eu acho que a questão da qualidade urbana, nossa, ela fica bem botada de lado, né? Qual que é o equilíbrio bom de densidade e de não densidade dentro de uma cidade, né? Que a gente aproveite a infraestrutura urbana, mas que ao mesmo tempo não comprometa demais a utilização dos espaços públicos. Enfim, é uma questão a se discutir. Eu acho que quando a gente trata dessas escalas de ser o maior, os maiores, isso perde um pouco a importância. Na verdade, vira uma coisa de ser o mais alto, uma Ego Trip, assim, né? Tanto do cliente quanto do arquiteto ou da cidade, em quem queira sair nos jornais ou nas listas. Ou sair no Guinness Book, né? Tá lá. Então é isso por hoje? Acho que é isso, né? Concluindo, então, construa um prédios altos. Isso, concluindo aí. Com segurança. Com segurança, com elevadores. Não, só dizer as dicas aqui, só pra quem quiser procurar mais informações, posso falar? Pode, claro. Procure no Google, essa é a dica. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Beijo pro Lula. Ego.com.br Cara, tem um artigo do Eric Daily, que a gente usou bastante aqui, que tem vários, né? Tem um sobre esses arranha-céus aí, que é os 17 edifícios mais emblemáticos, arranha-céus mais emblemáticos. Vale a pena, porque daí você pode ir entrando nos links e conhecendo cada vez mais cada edifício. E tem uma palestra da Heloisa Maringoni, que chama Edifícios Altos, que é disponibilizado pela Escola da Cidade. Aquela Escola de São Paulo, de arquitetura. E, puta, é uma palestra super interessante. Na verdade, é uma aula que foi gravada e tá no site lá da Escola da Cidade. E que ela fala sobre esses desafios de construir um edifício alto. Então, ela dá várias... Ela é uma engenheira estrutural. Então, ela dá várias questões técnicas de proporções e... Enfim, vale muito a pena entender as dificuldades e o que que... Como que se constrói um edifício. Vale a pena assistir, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Legal, legal. Valeu. Fechou, valeu? Então é isso. Então, pessoal, a gente queria aproveitar pra agradecer quem entrou em contato conosco. Eu vou começar ali pelo blog que o Ricardo mandou um comentário lá. Ele falou... Olá, arquitetos. Tudo beleza? Eu não sou arquiteto. Sou super leigo, mas gosto de ver e ouvir histórias de urbanismo e arquitetura. Tem um vídeo no YouTube, que não é TED, mas eu gosto muito, que é How to Build an Attractive City. Eu não vi ainda, gente, mas ele deu essa dica aqui. E ele falou que seria legal ouvir nossa opinião, né? Eu vou ver. E nos próximos aí eu deixo você saber. Que legal, Ricardo. Cara, eu gosto muito quando alguém que não é arquiteto manda e-mail pra gente, assim, sabe? É tão legal, né? Eu acho que é legal. Acho que uma das premissas aqui do Arquipapo é fazer um conteúdo que seja palatável não só pra arquitetos, né? Mas pra todo mundo. Legal. Daí, ali no iTunes também a gente recebeu uma avaliação do Céu e Mar. Ou Celemar, eu não sei dizer. De Céu e Mar, o seguinte comentário. Adoro ouvir Arquipapo no caminho da universidade. Nunca percar trânsito foi tão leve e produtivo. Olha aí. As pesquisas sobre a vida pessoal e profissional dos arquitetos são bem completas. E a forma como a Renata, o Cazu e o Gabriel contam os fatos torna tudo muito divertido. Parabéns pelo... Pô, eu sou o terceiro? É, cara, tá por ordem. Parabéns pelo trabalho. Já indiquei aos meus alunos da UFF. Ah, que legal. Professor, é... Que isso, professora? Tamo junto. Que legal. Muito obrigada aí. Bom, já que você falou de professora, eu também quero mandar um abraço daí pra duas professoras que também têm ouvido aí o Arquipapo, que é a Tatiane e a Tice. Um abraço pro Ricardo Borneo, sempre com a gente. Um abraço, Ricardo. Vou mandar um beijo pra Ana, Luísa. Um beijo. Trabalha lá comigo. Você obrigou ela a curtir? Não, mas ela gostou bastante. É, que bom. Foi natural, espontâneo. Tem críticas, Gabriel? Tem. Tem críticas, é. Nem tudo são flores no Arquipapo. Isso. E o Luís Gea escreveu o seguinte aqui pra gente. Aprendi BIM no escritório que fiz estágio e me apaixonei. Uso o Arquicad e não troco por nada. Não gostei do podcast ter sido quase uma propaganda do Revit, ao invés de falar de BIM. O Revit ser mais complexo não significa ser melhor. O Arquicad existe há muito mais tempo que o Revit e nasceu bem. Não foi derivado do CAD. Hum, boa. Diga, não a polarização. Justo. Achei bem interessante esse comentário. O nosso foi realmente o Mott ali era BIM, né? Mas a convidada que a gente chamou era especialista em Revit, né? Como nenhum de nós, no fim das contas, trabalha com BIM, a gente chamou alguém que, enfim, trabalha só com isso, entende muito de BIM, mas o software que ela usa, enfim, é o Revit, né? É interessante ouvir outras opiniões, porque no final a gente pode ir atrás, de repente, de alguém que trabalha mais com o Arquicad e tal, e talvez entender também mais. Acho que isso também faz parte, assim. É legal. A gente tem que ouvir tudo. Todas as opiniões são importantes aqui. Acontece que a gente, é o seguinte, a gente não pode, a gente tem que, de um tema só, a gente tem que fazer vários, entendeu? Não fazer um pelo bem. Daqui a pouco a gente faz um BIM versão Arquicad. Boa. Vamos fazer um super trunfo. Você é BIM, eu caio. Esse é o sonho do casual. Sonho do casual, fazer um super trunfo. Também queria agradecer o pessoal que compartilhou lá no Facebook, Guilherme Machiro Rodrigues Yuki, que compartilhou a publicação dessa do Revit e escreveu lá, pra quem ainda não entendeu que é BIM ou Revit. Isso. Pé. Um abraço pro Roger, do Arquimente, que tá sempre divulgando o nosso trabalho também. E um abraço pra Mari da Láqua, que segue ele, na verdade, e comentou na história dele ali, ó. Escreveu, eu ouço toda noite o Arquipapo em episódios repetidos. Gosto muito deles. Abraço, Mari. Um abraço. Ah, aqui também no Insta, tem uma dar um abraço aqui pra Nayara Carvalho. Ela mencionou a gente num Stories, que ela tava ouvindo do BIM, e ela escreveu o seguinte. Gostei muito do episódio, principalmente por enfatizar que o AutoCAD e o Revit são softwares com tecnologias diferentes. Pois eu já ouvi muitas comparações e, entre aspas, Revit é melhor que CAD, fecha aspas. Inclusive, eu pensava um pouco assim antes de conhecer a ferramenta. E foi bom também, porque agora eu estou migrando para o Revit. E saber que existe mais uma arquiteta especializada no assunto ajuda a ter referências e onde procurar uma ajuda. Parabéns pelo trabalho do podcast. É uma forma bem gostosa de aprender sobre arquitetura, saindo um pouco do convencional. E, ó, cara, manda um abraço também pra Yasmin Lemos. Olha só o recadinho. Vamos lá. Gostaria de deixar registrado aqui, de novo, meu amor por este podcast. Melhor companhia enquanto faço as torturantes maquetes. A maquete é foda mesmo. Me divirto demais. Acho que já ouvi vida de estagiário umas 597 vezes. Meu Deus. Esse episódio tá engraçado mesmo. Dá pra rir. O Gabriel tem cada história. Esse lenda. É, o caso é o que dorme no meio do estagiário, mas beleza. Adoro a sintonia de vocês e a capacidade de passar com esse medo de forma engraçada e leve. Parabéns. Valeu, Yasmin. Show. E também um beijão pra Natália Minkov-Costa. Sempre com a gente. Mandou três corações aqui. Eu também tenho que mandar um abraço aqui pro Marlon Bollen. Ele pediu pra mandar. Ele falou que tava ouvindo esses dias. Saudade dele. Saudade, né, Gabriel? Porra. Ele falou que tava ouvindo lá em São Paulo, lá no trânsito de São Paulo também. Olha só. E pediu daí pra mandar um beijo, um abraço. Beijo e abraço pra ele. Beijo, Marlon. Então, pra finalizar aqui, eu só queria deixar nossos contatos. Contato arroba arquipapo.com.br. A gente tem o Facebook do arroba arquipapo. O Instagram também é arroba arquipapo. E quem puder deixar uma avaliação no iTunes ajuda bastante a gente também. É isso, então? Beijo. Valeu. Primeiro que, como a gente falou... Como a gente falou... Olha lá, em francês... Em alemão... Em chinês tradicional... Oh, caralho. Cadê a criança? Porra, que legal. Deezer, né? Não, é verdade. Já é verdade. Tudo que a gente fala aqui é verdade. Um abraço pra verdade. O que acontece é sempre a mesma História de sempre Que não mudou Na lua deserta A noite me leva Sem rumo e sem pressa Eu não sei quanto... A noite me leva